A obra de reforma da Passarela do Marcos foi iniciada em julho do ano passado e entregue à população no início deste ano. Com orçamento de 200 mil, o projeto incluía a reforma dos pisos de pré-moldados, de acesso e vão central, além da restauração da rede elétrica e pintura. Mas os munícipes que transitam no local reclamam que não conseguem ver mudanças na estrutura do equipamento. Não foi reforma, parece que emendaram, porque está tudo quebrado de novo. Não fizeram direito, botaram qualquer coisa, material, sei lá, ruim, de péssima qualidade, porque já está tudo esburacado, está péssimo. Não está muito, tem muito ambulante ainda ali vendendo, atrapalha a passagem. Quem visita o local pode perceber que alguns buracos e imperfeições continuam aparentes, mesmo após a obra. Na época, a promessa de um camelódromo animou ambulantes e pedestres que reclamam da ocupação do equipamento. Mas até o momento, nenhum sinal da nova estrutura.